O Açaí Você está aqui na liberdade agora com um chapéu vermelho e uma pasta Estou a ver ele aqui Abre o Açaí 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 Um minuto só, mano. Eu amo com chapéu vermelho, calção preto, não ficaram assim. Ah, desculpa, 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 mas não. Eu sou um redrão. Não, 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 é o meu cunhado. Eu sou um agente de abandona, cuidado. Não, não, é o meu cunhado aí que é muito cão, sabe? Abandona minha irmã. Então ele gosta muito de chapéu vermelho, um calção preto, uma pasta verde. E tu ficaram assim, mas eu? Não fica assim, mano, não fica assim, não fica assim. Não fica assim. Não fica assim. Tô falando de um senhor que também tem as características que ele é um cão. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. A gente homem, a gente homem. O difícil é a Igreja. A gente homem como ela expressa. A gente, homem como ela é tipo. A gente homem como ela expressa O difícil é Igreja. Ela é feiticeira e ela é muitas crianças. Eu sempre te falei que Ei a Raquel é atrasada. O Natal já passou, mas ela ainda se veste de vermelho e branco O Natal passou muito tempo, mas ela sempre não muda aquela moça Isso não é nenhum problema, na verdade Aquele monstro está a sofrer, aquele monstro está a sofrer Aquele monstro está a sofrer sempre quando ele chama a namorada e vem com a amiga Estão aqui na liberdade, a namorada está vestida branco Estão aqui na liberdade agora, sim Aquele rapaz está a ser chulado, 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 chulado Vamos ambassar, que não me fala Aqueles dois fingem ser amigos, mas estão a namorar Um abandonou a esposa, estão a namorar com aquele jovem São gays, os dois Eles vêm na liberdade Fingem ser amigos Não, ele sempre gostou daquela camiseta de cinzenta, alguma coisa assim Estou a ver aqui na liberdade agora Está de uma camiseta de cinzenta, um calção de cinzenta, uns chinelos de Adidas Mas aquela de saia, blusa, creme, é feiticeira, como crianças de um lotal É feiticeira Estou a ver aqui na liberdade, eu devo passar na avenida Não é nada, aquela gente não tem dinheiro Sempre que eu mesmo vestido de Mickey Mouse Ela não tem dinheiro com aquela moça, não tem dinheiro Ela não tem dinheiro, ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá Ela vai lá, ela vai lá Katia, ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá Ela vai lá, ela vai lá, ela vai lá A cena não dá certo, mano Desde janeiro aqui, desde dia 1 estou a procurar de emprego, mano Não acontece nada, mano, não acontece nada Currículo na mão, toda a cena, já espalhei Mesmo aqui onde eu estou com currículos, nada acontece, meu irmão Não estou a jogar, meu irmão Eu não falaste no meu time, pá Aquele meu tio, aquele que eu disse que tem um tio que tem maneiras empresas Ah, 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 estou a perceber e estou a ver o gajo Estou a empregar, maneiras, entre os gajos que nem conhecem Se eu meti lá, você não está internado. Ah, sério? Posso entender o meu currículo agora, bro? Sem estresse, sem estresse. Mas qual é a hora que fiz? As que formação? Ah, bro, eu não fiz nenhuma formação. Tu sabes como é que é essas escolas, mano? Cobram, mano, nem dinheiro, mano. Ah, brada. Cobram, mano, nem taco. Eu não tenho taco, mano. Eu estou a precisar de jogar agora mesmo, porque as cenas estão apertadas, bro. Crê, mano, nem taco. Agora em janeiro eu não tenho taco, mano. Não há taco, bro. Oh, ué, né? Ah, você também mete, mano, nem água, pô. Você não tem formação? Não tem nenhuma formação. Não há taco? Executivo acadêmico. O que é isso aí? Executivo acadêmico é uma escola, mas ninguém não é isso. Você faz inscrição gratuita. Você não paga a inscrição, você só paga a mensalidade. Inscrição gratuita? Inscrição gratuita e a mensalidade de quanto é? Mili meticais, mili. A mili. Ah, uma inscrição gratuita é nesse país? Nesse país, inscrição gratuita. Você só paga a mensalidade, mili meticais. Você tem vários cursos. Deixa eu levar. Eu tenho um link aqui que alguém partilhou comigo. A sério? Olha só, administração de gestão de recursos humanos, monitoria e avaliação de projetos, administração e gestão de recursos humanos, gestão de empresas de liderança, contabilidade bancária, seguros, logística. Eu tenho vários cursos aqui, bro. Espera, bro. Tudo isso por mili meticais? Mili meticais e nem pagas a inscrição. Mili? Nem pagas a inscrição, só pagas mili meticais e além do mais tem cursos intensivos com duração de apenas três meses. Três meses? Só tem aulas aos sábados. Mas disponibilizaram o número deles aí? Tem tudo aqui. Tem número, tem um contato. Até tem este link aí embaixo. Sim, sim. Entra através deste link, tem um WhatsApp, vais ter toda a informação necessária. Vou para lá agora, mano. Obrigado, bro. Se entras aqui e baixes esses três meses, falo com meu tio, já estás dentro, bro. A sério, brother? Não perca tempo, bro. Ih, bro, valeu, mano. A sério, valeu, valeu, valeu. Vou fazer essa cena, mano. É Executivo Academy. Executivo Academy. Podes procurar nas redes sociais, mas vou partilhar contigo esse link no WhatsApp. Os horários são facultativos. Exatamente. Os horários são facultativos. Os horários são facultativos. São facultativos, não importa se tu trabalhas ou o quê, mas no teu caso, tu como não trabalhas, é só escolher um horário que lhe é favorável. E o mais interessante, tu não pagas a inscrição, só pagas o valor da mensalidade. E qual é a mensalidade? Mil meticais. Mil meticais. Mil meticais saís dessa desgraça aí. Faça você também o mesmo. Para de perder oportunidades por falta de uma formação. Ah, talvez você diga, é difícil se formar nesse país. Os cursos são caros. Está aí a Executivo Academy. Curso com duração de apenas três meses. E com direito a um certificado. Com direito a certificado. Meu irmão, você já não tem motivos. Já não há justificação para não marrar. Não há justificação. Está aí. Abraça essa oportunidade e seja líder.